A Comissão de Meio Ambiente da Alerje vai investigar a mortandade de peixes na Lagoa Rodrigo de Freitas. O presidente da comissão, deputado Tiago Pampolha, pretende realizar uma audiência pública após analisar informações cedidas por especialistas. Peixes mortos e outros lutando pela vida. Esse é o cenário encontrado por quem passou pela Lagoa Rodrigo de Freitas na última semana. Tem muitos ali agonizando, olha lá como é triste. Assistir os bichos morrerem é muito triste. A situação chamou a atenção da Comissão de Defesa do Meio Ambiente da Alerje, que foi até o local para realizar uma vistoria. O presidente da comissão, deputado Tiago Pampolha, foi aguardar informações da Secretaria Estadual do Ambiente e de especialistas para discutir o tema na Assembleia Legislativa. Nós vamos estar fortemente estudando, oficiando os técnicos, oficiando o INEA, a Secretaria Municipal do Ambiente, para trazer informações para que a gente possa, através do parlamento, ser um braço forte de ação efetiva. Cobrar de quem tiver que cobrar, fazer o levantamento das causas e propor políticas públicas que revertam esse quadro. Em caso de omissão, em caso de falta de planejamento, de falta de ação de algum órgão, de alguma pessoa específica, nós vamos identificar isso. Vamos tratar de investigar, ouvir essas pessoas, fazer um convite para esse debate ser também levantado na sede da Assembleia Legislativa e a gente ter um quadro mais claro acerca do que está acontecendo. As diferentes explicações para a mortandade, apresentadas por ambientalistas e pelas secretarias do Rio, também serão analisadas pela comissão. Nós já ouvimos a secretaria falar de contaminação, por conta da água do mar contaminada. Nós já ouvimos falar de eventos de chuva, de alterações climáticas que podem trazer matérias orgânicas excessivas e contaminar também. Nós já ouvimos diversos levantamentos e efetivamente não encontramos o problema, o cerne do problema. Então, acho que essa comissão nossa tem esse papel fundamental de levantar esse problema, trazer a bala a essa discussão, e esclarecer para o povo, para a população do Rio de Janeiro, as causas e as soluções para isso. O cheiro dos peixes mortos tem deixado os moradores e pessoas que passeiam aqui pela lagoa bastante incomodados. E até quem trabalha por aqui já consegue relatar prejuízos. O movimento caiu mais ou menos 90%. E você está vendo aí, não tem ninguém andando na lagoa. Fica muito ruim, né? Porque a condição de cheiro, enfim, os peixes mortos dentro da lagoa e tal. Na hora de remar também, o remo batendo, enfim, a polícia, o cheiro em geral aqui está insuportável. Já foram recolhidos pelos garis da Conlurbe 19 toneladas de peixes. Para dar conta de toda a sujeira, equipes extras foram encaminhadas para a beira da lagoa. É uma equipe extra que trabalha 24 horas. Tipo a turma de choque, deu problema no Rio de Janeiro, a gente aciona a gente e a gente vem resolver. Já saiu muita coisa, já saiu muita coisa aqui da lagoa. Tchau.